Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui a pop figure da Ariel, do filme A Pequena Sereia da Disney. Eu escolhi esta versão, que é a minha preferida. Também temos a Bella, a Tiana, a Rampuzão e a Cinderela. Vamos abrir. Aqui está então a Ariel. Um lindíssimo vestido. O brinco, aquela coisinha, aquela travessão que ela usava no cabelo. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.